Oi, você tá precisando de ajuda médica? Só um minutinho. Vou ver o que eu tenho aqui pra te ajudar, tá? Vamos ter que tirar a radiografia, tá? Bem grave. Eu vou precisar que você coloque esta máscara de oxigênio. Isso. Olha, vamos ter que colocar esta coleirinha aqui pra você no seu pescoço, tá? Ele é um colar cervical. Assim aqui, ó. Pronto, encaixado. Vamos ver a sua radiografia. Tá vendo? Pois é. Você tem que colocar aqui uma sua pastinha e levar para o especialista. A impressão, tá bom? Vamos lá. Coloca a baracinha aqui. Até que tá boa. Agora eu tenho esta canetinha. Você vai precisar deste remédio na farmácia. Ou você vai precisar tomar este suplemento. Parece uma mamadeira, mas é um suplemento vitamínico, tá bom? Perfeito. Pronto, agora você vai ficar bem melhor. 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 Pronto, agora você vai ficar bem melhor.